O MISTÉRIO DO EVANGELHO Mas se fizeres acepção de pessoas, cometerás pecado. E o pecado é transgressão da lei. Se a lei for abolida, como podemos transgredir a lei? E não só em levantar, fazer acepção de pessoas, mas quando nós falamos, né? Não adulterarás, não matarás, isso não pode. Isso existe lei. Agora, só uma parte da lei foi abolida? Estranho, né? Muitos mestres religiosos afirmam que a morte de Cristo aboliu a lei e que os homens estão, deste ponto em diante, livres da exigência dela. Alguns que representam como um julgo pesado. E em contraste com a escravidão da lei, apresentam a liberdade de desfrutar sobre a dispensação do evangelho. Mas não era assim que os profetas e apóstolos viam a santa lei. Davi falava aqui, Andarei ele em liberdade porque busco os teus preceitos, ou seja, as tuas leis. E Tiago escreveu, A lei real é a lei da perfeita liberdade. E isso depois da morte de Cristo. E o apóstolo João, meio século depois da morte de Cristo, escreveu, Que cumpre os seus mandamentos para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Muito bem. Quando alguém se rende a Cristo, a mente fica sobre o controle da lei. Mas é a lei real que proclama a liberdade de todo escravo. Tornando-se um com Cristo, o homem se liberta. A sujeição da vontade de Cristo significa restauração da perfeita humanidade. Na pergunta B diz, Que lei exige que amemos ao próximo como a nós mesmos? A lei dos dez mandamentos. Os primeiros preceitos falam em amar a Deus de todo o nosso coração. E os últimos seis estão excluídos o amor ao próximo. Ambos os mandamentos se resumem e se expressam no princípio do amor. O primeiro não pode ser guardado se o segundo é quebrado. Nem o segundo pode ser obedecido enquanto o primeiro é violado. Quando Deus ocupa um lugar a que tem direito no trono do nosso coração. Nosso próximo também receberá um lugar certo. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Cristo ensinou os seus ouvintes que a lei de Deus não compõe de preceitos separados. Se quebrarmos um preceito, quebramos os outros, né? Nosso Senhor apresenta os primeiros quatro quanto os últimos seis. Todos divinos. E ensina que o amor a Deus revelará pela obediência de todos os seus mandamentos. E aquele texto que fala que se tropeçar em um só ponto, será culpado de todos. Então, temos o dever de amar e pedir a Deus e ao seu Espírito que nos ajude a cumprir a lei. A lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a nós mesmos. Que Deus nos ajude para isso. Amar a Deus sobre todas as coisas.